Música Participar da prática interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. É o que prevê o artigo 4º do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. E os alunos do curso de enfermagem participaram de uma conversa com um profissional que conhece bem o CEP. O Código de Ética é uma questão norteadora no nosso curso. E já vivenciar isso vai nos fazer um profissional diferenciado. Principalmente para o enfermeiro, que tem um tato tão grande com os pacientes. Então a disciplina de ética e bioética que nós presenciamos no 4º período é importante demais para o segmento da carreira. Quem conversou com a galera já é conhecido da casa. O enfermeiro e egresso da Univale, Alain Almeida, também é representante do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, o Coren. Ele compartilha com os estudantes da universidade experiências enquanto profissional da área e destaca como é importante seguir o Código de Ética. Você ter um Coren mais próximo aos alunos, desde o início da formação, ensinando para eles qual é a importância do Código de Ética. Eu, como conselheiro de enfermagem, formado na Univale, estou mais próximo a eles. É a primeira vez que isso acontece em Governador Valadares. Estou sempre à disposição deles. Em um espaço como esse, um auditório, vira ambiente de aprendizagem. A ideia do curso de enfermagem é que esse estilo diferente de aula se repita mais vezes e envolve os alunos. O curso de enfermagem traz diversas atividades fora da universidade, dentro de instituições parceiras da Universidade do curso de enfermagem, como no hospital municipal, em creches, em escolas e também aqui dentro da universidade, em auditório. Legenda Adriana Zanotto